Ao todo, mais de 9 mil alunos de escolas públicas e privadas da cidade e da região vão celebrar a Semana da Criança de Frente Paratelona. A iniciativa da parceria entre escola e cinema partiu de William. Isso começou com o meu pai, é uma satisfação enorme pra gente, porque a gente proporciona cinema pra pessoas, pra crianças que nunca imaginaram que existia um cinema. Tem crianças aqui que ficam assustadas com o tamanho da televisão, como eles falam. No cinema são joanense, eles vão assistir ao filme Aviões, que decola com o elenco internacional, composto pelos pilotos mais rápidos do ar, numa comédia cheia de ação e aventura. Ah, olha só quem tá aqui. O Rusty. Dusty. Dusty, vou rasante. Caipira. Puxa, você é o Bulldog? Eu mesmo. As pessoas me chamam de Ishani. Eu sou o velho Chubacabra. Nós teremos muitas aventuras. Vamos rir. Vamos chorar. Vamos dançar. A sala de aula foi substituída por um espaço maior, composto por cadeiras aconchegantes e um telão. Ao invés de cadernos e livros, estavam nas mãos dos pequenos outros acessórios, potes de pipoca e refrigerante. Dá um pouquinho de cultura pras crianças, né? Muitos ainda não vieram no cinema. E aproveitar também pra comemorar a semana da criança. Você vai assistir aqui hoje? Aviões. O que você espera do filme? Que é de tudo bom. Imagina, como serão os aviões? Ah, engraçado. Um filme que não seja nem tão de adulto, nem tão infantil. Na fila, a expectativa já tomava conta da criançada. Vem alguma vez no cinema? Primeira vez que está vindo no cinema? Uma tarde repleta de muita aventura e recheada de gargalhadas. E aí E aí E aí E aí E aí